Olá a todos, prazer. Meu nome é Victor Gabriel e hoje eu venho aqui no Museu da Inconfidência em Ouro Preto mostrar o andamento e a continuação do nosso projeto. Espero que gostem e muito obrigado. Se inscreva. Se inscreva. Eu sou um aluno da Escola Augusto José Vieira e a gente acabou de fazer uma visita aqui ao Museu da Inconfidência. A gente viu algumas coisas bem interessantes, bem legais sobre a Inconfidência e outros fatos que aconteceram aqui na cidade de Vila Rica e também em alguns outros locais. A gente viu coisas interessantes como roupas históricas, alguns métodos de tortura que eram utilizados. A gente viu também algumas carruagens, transportes e diversas outras coisas, todas bem interessantes. Cada uma contando uma parte da história incrível que tem nessa cidade e a história incrível também dos africanos que vieram pra cá sendo trazidos. A gente também viu diversas coisas como, por exemplo, armas e outras coisas. É bem interessante essa visita e eu acredito que todo mundo gostou e é bom estar aqui. Acabamos de fazer visita aqui no museu e eu gostei muito e eu quero saber se vocês também gostaram. Tchau, tchau.